A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário Série, Palavra, Vida e Edificação Parte 2 Título do Vol. 2 Você quer receber o cuidado de Jesus? Autor Pedro Dong Semana 1 Sexta-feira A Palavra de Deus criou todas as coisas Ler com oração Tudo foi criado por meio dEle e para Ele Ele é antes de todas as coisas Nele, tudo subsiste Colossenses capítulo 1, versículos 16 parte B a 17 Para ilustrar a essência da existência de Deus em todas as coisas Utilizarei um exemplo da física quântica A física que estuda o mundo microscópico, molecular, atômico e subatômico O mundo microscópico é diferente do mundo macroscópico O mundo macroscópico, que é visível a nossos olhos, é regido pelas leis da física clássica E tudo o que vemos tem como referência a escala métrica Entretanto, o mundo microscópico, que é invisível aos olhos humanos Encontra-se no nível atômico e é regido pelas leis da física quântica O que é um átomo? Até algum tempo atrás, pensava-se que o átomo, que quer dizer indivisível Era a menor partícula da matéria E era impartível ou indivisível Hoje sabemos que há partículas menores Há subatômicas E só Deus sabe se não há partículas ainda menores do que essas Portanto, os menores elementos até hoje encontrados na matéria São as partículas subatômicas E no mundo atômico e subatômico não vigora as leis da física clássica Esse assunto levantou polêmicas, principalmente entre 1920 e 1930 Envolvendo Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade geral E Niels Bohr, que pesquisava a física quântica em nível atômico e subatômico Niels Bohr desenvolveu o princípio de complementariedade Que constitui, juntamente com o princípio de incerteza de Werner Heisenberg O fundamento da interpretação de Copenhague da mecânica quântica Isto é, a mecânica quântica é regida por incertezas e por probabilidades Nada é certo e nada é exato Tudo é probabilístico Portanto, as leis da física clássica macroscópica São capazes de descrever os estados dos corpos que vemos a nosso redor Mas quando se trata de átomos e moléculas Elas são obsoletas e incapazes de determinar qualquer grandeza física Por exemplo, imaginemos um corpo em movimento em nosso mundo macroscópico Se soubermos sua velocidade e onde ele estará daqui a tantos minutos Será fácil calcular a distância Isso é física clássica Se for um carro em aceleração Também será possível fazer o cálculo pela física clássica Porque é possível determinar pelo raciocínio lógico Entretanto, quando chegamos ao nível atômico e subatômico Nada mais é lógico No mundo subatômico há assinatura de Deus Porque nada é o que parece ser Antes pensava-se que os elétrons fossem partículas Hoje, porém, considera-se que também são ondas E que funcionam como ondas Então, na verdade, não se sabe ao certo o que é e o que não é Não é possível determinar onde essa partícula ou onda está Nem sua velocidade, nem onde estará em determinado tempo Ninguém sabe como funciona com exatidão Tudo é probabilístico Por isso, no mundo quântico, as leis da física não são mais determinísticas Ou seja, elas não são mais capazes de predizer exatamente os fenômenos físicos As medidas obtidas nos sistemas quânticos São expressas como probabilidades Não por causa das limitações do aparelho Nem por incapacidade do instrumentador Isso acontece em razão da própria natureza da física quântica Os fenômenos existentes na física quântica Não podem ser determinados logicamente Pois têm origem na esfera de Deus Segundo a interpretação de Copenhague Todos os sistemas quânticos têm uma função Que é uma expressão matemática Complexa e virtual Da qual é possível extrair todas as informações desses sistemas Os resultados esperados de que algo poderá ser observado Ou poderá acontecer de certa maneira Serão meras probabilidades O que desejamos enfatizar ao mencionar essa ampla descrição da física quântica É que Deus formou todas as coisas por sua palavra Isso é confirmado em Hebreus capítulo 11, versículo 3 Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem Além disso, por ser o resplendor da glória E a expressão exata do seu ser Cristo sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder Hebreus capítulo 1, versículo 3 As coisas existem do jeito que são Porque todos os elétrons dos átomos Deslocam-se sem cessar por órbitas indetermináveis E ainda assim tudo permanece firme, sustentado Somos formados por células A partícula mínima de vida é uma célula Que tem milhões e milhões de átomos Como tudo isso funciona Quem fornece a energia para fazer tudo funcionar É a palavra de Deus Quem sustenta tudo é a palavra Que homem pode bater no peito e dizer Eu sei fazer as coisas Nenhum O homem é leigo em muitas coisas Mas normalmente acha que sabe Portanto, não é o homem quem faz a obra de Deus Se o homem não consegue compreender plenamente a criação física Como poderá discernir a nova criação A obra espiritual? Deus é quem realiza tudo por meio de sua palavra Podemos assim Desvendar que toda a criação teve origem em Deus Em sua palavra E também que toda a matéria e energia existentes Procedem de Cristo Pois Tudo foi criado por meio dele e para ele Colossenses capítulo 1, versículo 16 E ainda Ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Versículo 17 A palavra subsiste é sunistal Que em grego significa juntar, ligar Cristo é capaz de unir todas as partes em um todo Para isso acontecer Ele precisa ser o cabeça sobre todas as coisas O que une, na verdade, é o amor de Deus O amor de Deus é que, de fato, une todos os elementos Divinos e humanos Compondo a nova criação Escreva a frase que mais tocou seu coração Destaque os pontos-chave dessa frase Ore de acordo com o conteúdo destacado Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play Disponível na Play Store e App Store O que é 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 o que